MÚSICA Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Hoje, dia de reflexão livre, a reflexão vai ser super rapidinha, sabe por quê? Porque eu só quero falar de uma coisa muito simples, você vê que coisa? Às vezes, nas coisas mais simples, escondem-se verdadeiros segredos para um relacionamento mais saudável. Inúmeras vezes, inúmeros vídeos, e-mails respondidos e não reflexões livres, claro, eu já falei sobre a importância do diálogo. Textos no blog, eu já falei também sobre a questão do diálogo. Quantas vezes nos vídeos e nos e-mails enviados, eu falo, mas você perguntou para a pessoa? Você se orientou a partir do que a pessoa disse? O diálogo, parece que as pessoas estão perdendo a capacidade de dialogar. O que é contraditório, tendo em vista que vivemos na era das comunicações. Então, quer dizer, nunca o ser humano esteve tão conectado, mas parece que nunca o ser humano esteve tão distante de tentar entender o outro, ou saber de fato o que o outro está querendo dizer com aquilo que diz. Bom, mas como eu já fiz várias reflexões em cima disso, da questão de diálogo, o diálogo dentro da relação, eu só quero, então, agora, rapidíssimo, rapidamente, nesta reflexão livre, dar uma técnica. A técnica do XYZ. Nossa, um professor de filosofia vai falar de matemática? Não. XYZ. XYZ é uma técnica que a gente poderia fazer que eu acredito que a gente colocaria mais qualidade nas nossas relações. O que é essa técnica do XYZ? Então, vamos pegar aqui. XYZ. Certo? XYZ. Na verdade, é como se estivéssemos dizendo o seguinte. Quando você fez X, quando a gente vai conversar com alguém, a gente deveria usar a técnica do XYZ. Quando você fez X, você me fez sentir Y. E eu gostaria que você tivesse feito Z. agora, vamos dar um exemplo concreto, não é? Porque, se não, parecem valores muito abstratos. Vamos dar, repetindo. No diálogo nosso, a gente deveria usar. Quando você fez X, você me fez sentir Y. Eu gostaria que você tivesse feito Z. Este é um diálogo saudável em que você mostra. Por exemplo, você poderia dizer... Vamos tirar as incógnitas XYZ e vamos colocar situações reais, concretas e específicas. Quando você não me ligou dizendo que você iria se atrasar... Olha lá. Quando você fez X. Quando você não me ligou dizendo que você iria se atrasar... Você fez com que eu ficasse, com que eu me sentisse menosprezada... Como que se eu não tivesse importância nenhuma... Quer dizer, atrasou, não atrasou. Eu me senti menosprezada. Eu me senti sem valor diante de você. Foi assim que eu me senti. Ou seja, você fez com que eu sentisse Y. Eu gostaria que você tivesse, ao menos, então, me ligado para avisar que você iria se atrasar. Eu gostaria que você tivesse feito isso. Eu gostaria que você tivesse feito Z. Eu gostaria que você fizesse Z. Você expõe claramente a argumentação, ao invés de virar para a pessoa e dizer sabe o quê? Você é um irresponsável mesmo. Você só pensa em você. Você acha que as coisas têm que girar sempre ao redor do seu umbigo. Você é egoísta, egocêntrico e, claro, totalmente irresponsável, como sempre. Não tem muita diferença. Quando você se utiliza da técnica XYZ, você está mostrando que aquela situação, de fato, não lhe fez bem. E o que você espera, o que você gostaria, a pessoa fez uma ação, esta ação despertou alguma coisa em você, e como você gostaria que a pessoa fizesse daqui para frente? Você entende? Você está criticando, você está criticando com argumentação a ação da pessoa, aquela ação que ela fez. Muito provavelmente, ela não vai ficar na defensiva. Bom, depende da forma como você fala também, não é? Mas, se você falou de forma, em forma de diálogo, em forma, você está apenas expondo a questão, você está expondo argumentos, e argumentos que têm uma sustentação, não é? Totalmente plausível, então, a pessoa não fica na defensiva. Tem uma grande chance, ao contrário dela reconhecer. Ah, você tem razão. É, desculpa. Tem até a chance dos mais orgulhosos virem e pedirem desculpa, porque você usou esta argumentação, e falou de forma, não é? De forma branda, e mostrando os argumentos que são claríssimos. Entende? Agora, naquele outro caso, onde você é um irresponsável mesmo, você é um egoísta, você acha que as coisas têm que estar sempre ao seu redor. Para variar, não é? Mais uma irresponsabilidade sua. Por quê? Porque você é um irresponsável. Agora, você não está mais criticando a ação, a ação específica pelo atraso. Você está criticando o caráter da pessoa. Você é irresponsável. Não é? Você não teve uma atitude de irresponsabilidade ao não me ligar. Você está criticando o caráter. Você é irresponsável. É por isso que a pessoa também já fica na defensiva. Ficando na defensiva, ela já não assume e já contra-ataca. Por quê? Porque sentiu-se ofendido no seu caráter, na sua personalidade. Pô, eu não sou um cara irresponsável. E aí, muito provavelmente, aí ele vai falar, Pô, você também, né? Eu estava lá no meu serviço, não sei o quê. Você sabe, meu patrão pediu para eu ficar até mais tarde. E aí, ó, você sabe que eu não posso usar o celular. Você é uma insensível. Que você não sabe nem o que aconteceu e já vem me acusando para variar. Porque você é assim mesmo. Você tem essa língua solta. Você está vendo? Aí é ataque de caráter, 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 caráter. É onde viram as grandes discussões. As grandes discussões, né? E é onde acontecem os desgastes. Porque a gente se sente desgastado. Porque a pessoa não percebe. Você está comigo e você acha que eu sou irresponsável. Está comigo todos esses meses ou todos esses anos. E você continua... Você acha que eu sou irresponsável? Você conhece a minha vida e você sabe quem eu sou? Você fica falando que eu sou irresponsável? E você que fica falando que eu tenho língua solta? E você que fica falando... Você está me falando do quê? De fofoqueira? Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou que nem a... Aí começa, né? Você acha que eu sou que nem a sua mãe? que fica falando da vida dos outros. Você está vendo que as coisas só vão aumentando? E aí, por isso que depois as pessoas falam, ah, eu falei no calor das emoções. Eu, de fato, não pensava naquilo. Eu não queria ter dito aquilo. Era necessário, é necessário que a gente saiba distinguir ação, uma ação específica de caráter. Entende? Do caráter da pessoa. Eu estou atacando aquela ação, aquela atitude específica dele, ou eu estou atacando o caráter dele, a personalidade dele ou dela? É aí que surgem grandes discussões, grandes conflitos e surgem grandes abismos entre os casais. E não só. Entre amigos, entre familiares, surgem grandes abismos quando o XYZ não é feito. E é uma técnica tão simples e que a gente poderia, ao menos, tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Faria uma grande diferença. Tenha certeza que vai fazer uma grande diferença. quando a gente souber organizar e distinguir uma coisa da outra. É simples. Sim, é simples. Mas faz uma grande diferença. Tem um efeito que faz uma grande... um efeito muito produtivo, sem dúvida alguma. É isso. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog, ponto de vista. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Participe de todas as sessões que constituem o canal ponto de vista aqui no YouTube. Muito obrigado, viu? E um forte abraço. E um efeito... GASM thрыss